E seja muito bem-vindo ao canal Mr.Gegão, subscribe to my channel Biotipo vs Genética aí, pra quem acha que não tem diferença, que não ajuda, ajuda sim E eu vou mostrar e provar que tem diferença sim Só que, olha lá, não é tudo hein, se liga nisso aí Genética ajuda, mas não faz milagre, se liga aí hein Ela ajuda hein Mas ó, isso aqui é pra quem já sabe o que tem que fazer Se você é frangão, meu, e não entende porra nenhuma Nem você não vai entender porra nenhuma e vai acabar fazendo merda e achando que tudo se resolve a droga Então se liga aí Mas que porra é essa? Vamos lá, outra coisa que eu quero deixar clara aí, já começa aí pelo biotipo Tá, biotipo, tá, e vou deixar o estudo, tá, pra você dar uma lidinha, tá Biotipo, tá, o biotipo tem uns três tipos de biotipo, né, que é o hector, o endo e o meso, tá E dentro desses três tem mais, né, outros biotipos, ou seja, o meso que é mais, que tem uma parte endo ou mais boa endo, o meso que é um pouco hector e vice-versa Ou só o meso puro, enfim, não é só esses três tipos, tá, dentro de cada categoria a gente pode entrar em mais detalhe ainda, entendeu, ou seja, tem hector que tem também um pouco de meso, enfim, assim já é outro vídeo Enfim, e os estudos, não só estudo, mas na prática e na vivência, né, do que eu vejo também Bom, você pega aí, é, você tem que entender o seu biotipo, saber o seu biotipo, em qual categoria tá os três, tá Pra saber mais detalhado é só exames e médico específico disso, tá Não é esse vídeo, porra, não é disso, tá Então assim, se você é meso, você tem que fazer um treino em cima do seu biotipo, não adianta você querer menosprezar que você vai se fuder Então, pra ganhar simetria, pra ganhar tempo e um resultado melhor, você tem que entender o seu biotipo, tá Parece que tem os estudos aí embaixo, pra você ler e dar uma lidinha, tá, entender Então assim, é essencial, tá, pra você fazer um treino de acordo, porque a maioria na academia não tá nem aí pro seu biotipo Muitos profissionais não tá nem aí, eles passam um treino, mas não sabem nem se tá dando resultado Então você tem que se basear nisso, tá, e ver se tá dando resultado, tá Em cima do seu biotipo, é essencial você entender e não menosprezar É importante, é, mas não é tudo, não é tudo Ele, é aquilo que eu já falei, isso é você treinando bem, fazendo dieta bem, tomando, fazendo o que você tem que fazer Mas você tem que entender o seu biotipo, entendeu E isso sem se falar de fibras brancas, fibras semelhinhas, meio termo que as rosadas chamadas de rosadas Então tem isso também, tá, tem uns que tem mais, outros que tem menos, enfim Isso também tem a ver com o biotipo, mas é outra coisa Então assim, o seu biotipo influencia sim, tá Não é o principal, não é o fator diferencial, caralho Entenda isso, porra Fala, 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 mas a pessoa não entende Entenda isso, põe na sua cabeça de frango de merda que biotipo ajuda Mas não faz milagre, porra E ele te ajuda e te dá um resultado melhor Se você entender ele e saber qual que é o seu E como usar o biotipo em cima do treino Em cima do seu propósito Há vários tipos de biotipo também, tá É, pra cada esporte Então assim, o biotipo também, você pega um queniano Pô, queniano, mas esse aí a gente já vai entrar em genética, entendeu Que eles são foda pra correr, né A genética deles pra correr, né Enfim, o biotipo é importante E se você entender, eu vou deixar os estudos aí sobre biotipo, tá Vamos lá, já a genética, tá Isso aqui, eu não achei ainda estudo científico sobre isso Mas, você já viu que tem uns caras que tomam veneno, bomba Ou até mesmo suplemento e passa mal Tem algum tipo de alergia E tem aqueles que tomam de tudo Mas não acontece porra nenhuma O cara pode tomar droga forte Trembolona, de tudo que for E pô, o cara parece que não dá nada Isso tem a ver com genética, sim, tá Isso é a genética, já ajudando Nos colaterais ou evitando, enfim Mas é um assunto mais detalhadamente Mais complexo, né Enfim Esse é o futuro genético Que também tem a ver com seu pai, com a sua mãe Com a sua família, com a sua descendência A pessoa que tem tendência a ter um ataque cardíaco A pessoa que tem tendência a ter um problema de saúde X, pessoas que pegam muita doença Tem muita doença Também tem a ver com genética, enfim E aí vai, entendeu Então, ajuda sim Se uma pessoa tem um problema de coração Com uma pessoa que não tem Ela tem mais Ajuda, né Facilidade, né De tomar ou fazer qualquer tipo de coisa Porque não vai ter ataque cardíaco Ou tem um problema no coração Então, ajuda sim Então, para pra refletir Será que não ajuda? Será que não é É tão bosta assim Que as pessoas ignoram Então, para e reflete aí E vou deixar também Antigo aqui nessa porra Aqui pra você ler Como eu falei anteriormente Lá dos três biotipos Tá, que tem uns que é puro Tem uns que é mesomofo puro Ou ectomofo puro E tem outros que é puxado Ou que tem mistura com outros Tá O biotipo Ou a genética É... Você pode ver Que tem caras Que tem genética Pra ser um open Pra ser um meso Pra ser um clássico Isso tem a ver com a genética Tem caras que tem facilidade Pra ficar com... Gigantesco Outros já não Entendeu Tem uns que já tem Pô Grandes facilidades Parece que o cara nasceu É a mesma coisa A genética Kenyan Tem genética Pra correr O Eisenhower Pô O cara corre muito Você vê muitos brancos Tem genética Pra nadar E assim Que nem negros Tem genética Pra ter um corpo Mais foda Por causa da melanina E de outros fatores Enfim Que já é outra coisa Entendeu Então assim Querendo ou não Influência Isso já são fatores genéticos Você vê que o cara Tem facilidade Pra... O... Pra isso Pra aquilo Isso é genética Então aceita Que dói menos Então assim Tem cara que tem A genética foda Pra subir no palco Tem outros que não tem A genética Pra subir no palco Entendeu Então é isso Então facilita Um cara que tem genética Pra ganhar Uma... É... Braço Ombro Costa Bíceps É diferente De um cara Que tem facilidade Só pra ganhar Bíceps E tríceps Só dois grupos Musculares Então tem diferença Eu vou deixar Os estudos aí E pra vocês Dar uma lidinha aí E é isso aí Tentei ser o mais breve Possível Resumidamente aí E é isso aí Dê pra Vídeos futuros Quem sabe Deixa o seu like Compartilha aí Essa bagaça aí É nóis aí É nóis É nóis É nóis